Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que Brasil e China assinaram acordos de cooperação em áreas de tecnologia, monitoramento por satélite, defesa, telecomunicações, educação e energia. Mais de 50 milhões de reais vão ser repassados para cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E ainda, está mais fácil consultar dados da Receita Federal, como a restituição do imposto de renda por tablets e celulares. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!